Quem vai falar pra nós? Ela, abre a câmera aí, Joãozinho, que eu estou com a Ciele Barros, orientadora parental. Bom dia, minha linda, tudo bem? Bom dia, bom dia, pessoal, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Ô, Ciele, vamos começar pelo começo. Vamos. O que que é orientação parental? Pessoal, bom dia. A orientação parental, ela veio pra reeducação dos pais, né? Tá. Ou seja, ela é totalmente baseada em artigo científico, ou seja, nas neurociências sociais. Tá. E ela veio pra gente aprender a biologia do nosso próprio filhote. Porque isso a gente não sabe, não vem um manual, como tu falou ali, né? Pra gente, aqui, tu é pai, mãe, hoje, tá aqui, toma essa receitinha. Não existe receita até porque cada ser humano é único, né? Então, a educação parental, ela veio pra mostrar, através da ciência, caminhos, né? Pros pais, né? Sobre o comportamento do filho. O filho tem um mau comportamento na escola, a gente vai direto no filho, né? A culpa é do filho. Vamos mudar o meu filho, eu quero mudar o meu filho. Mas, na verdade, muitas vezes, quem tem que mudar são os pais, né? Porque a criança aprende, né? Esse é um tema muito polêmico, né, Ciele? Porque, assim, se a gente pega... Eu não me enquadro nesse modelo, porque eu, graças a Deus, sou uma pessoa com a cabeça aberta e eu acho que a gente tá aí pra aprender. E, sim, nós estamos vivendo outros tempos e a gente tem que aprender. Então, assim, aquele papo de... Ah, mas no meu tempo, criança não fazia isso. Ah, mas no meu tempo, pai e a mãe só olhavam no meu também. Só que o tempo de agora é diferente, né? Então, assim, esse modelo que a gente ouve muito, algumas pessoas falam... Ah, muito. A gente ainda ouve muito isso. Ah, falta uma tunda de laço, que falta é mais rigor, mais disciplina e tal, né? Não queremos aqui dizer o que é certo e o que é errado, mas trazer luz pra um fato, né? Eu acabei de contar uma história aqui. Eu, com cinco anos, era uma criança totalmente diferente do que o meu neto de cinco anos é. É verdade. Eu não tinha acesso à informação que ele tem, eu não tinha... A vida era completamente diferente, né? Então, é óbvio que eu não posso comparar e querer trazer o mesmo modelo de 50 anos atrás pra uma criança que vive num contexto totalmente diferente. Totalmente diferente. Já temos que olhar pra esse cenário, pra começo de conversa, penso eu, né? Nem os pais, né? Os pais não tinham isso, eles não tinham esse conhecimento, não tinham a neurociência, né? Com tudo novo. Então, hoje em dia, a gente tem informações que os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós não tiveram. E a gente tem esse padrão, né? Então, a gente continua sempre seguindo esse padrão. Então, o que é a educação neuroconsciente, na verdade, que é o método que eu sigo, ela vem? Ela vem através de estudos, né? Então, foram feitos estudos pra eu poder chegar um pai e dizer assim, ó, tá aqui o estudo e através desse estudo eu vou te passar técnicas, caminhos onde tu vai poder trabalhar diferente em casa. Porque não é que, não significa que o bater, o castigo, né? Porque tem várias formas, né? De ofender uma criança, maltratar uma criança, psicologicamente falando também, não vai adiantar. Pode ser que adiante, mas daí, como é que eu tô criando um adulto? Eu tô criando um adulto emocionalmente saudável? Não, porque hoje em dia a gente tem muita gente com problemas psicológicos, né? Ah, mas apareceu mais agora. Por quê? Porque vem de geração em geração e vem cada vez piorando mais. Então, a gente tem os extremos, né, Jumara? A gente tem pais muito permissivos, porque daí não querem bater, então acabam permitindo e não é esse o foco da educação. Na verdade, o que é dar limites, porém com respeito. Então, assim, não significa que eu vou permitir que o meu filho faça tudo. Não, mas eu vou ser consistente na minha palavra. Eu disse não e o não continua. Mas também tem aquele pai que é totalmente autoritário, que usa da agressão, né? Então, isso daí é onde... A orientação parental, então, vai trazer esse conhecimento pra esse pai e essa mãe entenderem esse perfil dessa criança de hoje em dia que tá exposta. E, assim, quando a gente fala que a criança isso, a criança aquilo, não esqueçamos que quem dá acesso à criança a qualquer coisa somos nós. É igual a nutricionista, né? A Fabrini, quando teve aqui, falou. Ah, mas o meu filho come porcaria. Quem é que dá porcaria? Ele que vai no mercado e compra? Claro. E paga? Não, né? Então, eu acho que a orientação parental vem nos socorrer. Isso. Nos reeducar, né? A respeito de muita coisa que a gente aprendeu e que hoje em dia mudou completamente, né? Porque aí vem um papinho também, né? Que deixa o pai e a mãe realmente confusos. A avó também, né? Ah, eu não... Óbvio que o modelo que a gente tinha não serve mais. Mas dizer sim pra tudo pra uma criança não dá. Então, qual é o meio do caminho, né? Então, a orientação parental seria pegar na mão desse pai e dessa mãe... Uma lanterninha ali, né? Uma lanterna. O meio do caminho é aqui. Aqui. Por exemplo, né? Tem muito pai e mãe que permite a ponto de deixar o filho fazer o que quer. E não é bem isso, né? Tu mostrar pro pai e pra mãe que a criança precisa lidar com a frustração. Porque isso é uma habilidade dela. Então, quando a criança começa a se jogar no chão, espernear, o cérebro dela funciona da seguinte maneira, né? Ela vê uma ameaça, né? Isso se chama neurocepção. Da gente, em milésimo de segundos, entender que tem um perigo ao nosso redor. Então, a criança, ela... Peraí. Minha mãe e meu pai me ameaçaram com isso. Tem um perigo aqui pra mim, que é sobreviver, né? Então, começa o quê? O teu organismo começa a trabalhar cortisol na hora, adrenalina. Começa a soltar aquele hormônio de estresse. E a criança fica totalmente estressada, né? Então, tu imagina a criança viver com pais agressivos todos os dias. Como é que o sistema dela não fica? Esse hormônio, quando ele é liberado todo dia, diariamente, várias vezes ao dia, ele já não é um hormônio que vai fazer bem. Ele é um hormônio que vai fazer mal. Então, aquilo dali vai deixar uma criança super vigilante. Ela começa a ser agressiva com os coleguinhas, começa a ser agressiva, né? Até com os pais, com quem tá ao redor dela o tempo todo. E pode ser um adulto que vai desenvolver algum tipo de compulsão, né? Tipo, ah, pode buscar o alívio das suas dores na comida, na bebida, em algum vício, né? Sim, em algum vício. Porque, gente, a gente conversa muito aqui sobre as terapias e tudo, né? E o que que todo mundo fala? Toda a nossa dor, todos os nossos problemas, ela tá lá na infância. Tá. Principalmente na primeira infância, né? Então, assim, a primeira infância que eu falo ali do zero aos três anos, a gente acha que a criança tá vendo algumas coisas e pensa que aquilo ali não vai influenciar. Vai esquecer. Porque não, tá lá no inconsciente dela, mas na frente, lá, a criança teve um ambiente super agressivo. Então, ela vivenciou várias coisas nesse período. Quando chegou lá na vida adulta dela, ela tá repetindo padrões. Por quê? Porque lá no inconsciente dela, né? Ela tem aquela memória. Então, lá na frente vai vir, por exemplo, ah, meu filho é super obediente. Se torna o quê? Tu quer um filho obediente ou tu quer um filho que consiga lidar com os desafios da vida, né? Então, lá na frente, um adulto, uma criança obediente, ela vai se tornar o quê? Um adulto obediente que vai estar sempre esperando pelo pai, pela mãe, pelo namorado, pelo patrão, pra sempre dizer o que que ele tem que fazer. Então, a gente moldando ali, né, esse ambiente, porque toda criança, ela tem 100% chances de dar o máximo que ela pode fazer. Só que o que que acontece? Quando o adulto não dá essa oportunidade pra ela, quem que vai moldar ela, né? É o meio, né? Então, o meio que ela vive o ambiente, tanto escolar, familiar, tudo, todo ambiente que essa criança, ela tem contato, vai ser o que vai mudar o adulto que ela vai ser. Então, hoje em dia, a minha luta é pelo quê? Pela infância, por família estruturada, por adultos emocionalmente saudáveis, porque quando eu falo de o que que a educação, o neuroconsciente, ela vem? Ela vem pra quê? Pra moldar adultos emocionalmente saudáveis, né? Criar isso. Hoje em dia, a gente vê o quanto que tem adultos ali que estão totalmente perdidos, não sabem ainda hoje o que querem da vida, muitas vezes, né? E assim, a gente também hoje tem essa questão de muito diagnóstico de crianças com TDAH, com autismo, né? E aí, os pais se apavoram, né? Se assustam e tá certo, porque a gente não tá preparado pra um diagnóstico assim. E aí, esse pai e essa mãe, essa família, na verdade, né? Toda família vai precisar de uma orientação, porque, na verdade, a gente é que tem que aprender, né? Como lidar com aquelas questões que não são, o existente ainda tava aqui semana passada, a gente falou disso, né? Não é uma criança birrenta, mal educada, entendeu? Ali tá acontecendo um processo cerebral. Sim, ela tá criando habilidades. Então, quando a tua criança, ela começa a ser mais egocêntrica, por exemplo, é uma habilidade que ela tá criando, né? Daí vem do quê? Dos pais mostrarem o melhor caminho pra essa criança, né? Como ela vai lidar com aquela frustração, com aquele egocentrismo. Então, os pais têm que estar preparados pra mostrar pra criança que a maneira que ela vai conseguir, né? É controlar isso, né? E como que o pai e a mãe vai fazer isso? Se autocontrolando primeiro, né? Então, assim, numa situação de uma birra, né? De uma criança no mercado. Vamos dar um exemplo, né? O pai e a mãe começam a ficar nervoso por quê? Porque tá olhando os olhares. A sociedade é assim, né? Olha pra criança como se ela fosse um monstrinho. Essa é a realidade. A nossa realidade é essa. E olha diretamente pros pais culpando eles, né? Só que o que eu quero passar hoje em dia, né? É que a gente tem que olhar pra criança como criança. E hoje em dia a gente olha pra criança como adulto. Então, a gente compara a criança com o adulto o tempo todo. Então, nessa situação de supermercado, o adulto ele se sente como? Ele se sente pressionado pela sociedade. Então, quem sofre é a criança. Porque de que maneira que ele aprendeu a controlar essa criança? Batendo, castigando, né? Então, quando a gente recebe isso, né? Esses olhares, isso só torna pior. Até comentários, né? Tem muitos comentários, assim. Ah, se fosse meu filho, né? E a gente escuta. Isso já aconteceu comigo, né? Muitas vezes. Ah, porque educar o dos outros é fácil, né? Sim. O famoso aquele... Quem nunca mordeu a língua? Toma conta da sua vida! Ela é bem boa, né? É um ótimo sistema também pra implantar aí. Vamos... Posso dar uma... Trazer uma coisa prática, assim? Pode, tá. O meu neto tem problema com... Eu vou trazer o exemplo do meu neto, né, gente? Se alguém aí tiver alguma pergunta, manda aí pra gente. O Pedro tem um problema com banho. Todo dia é um estresse uma novela com a história do banho. Se ele puder correr daquele banho, ele corre, né? Porque ele não gosta das regras, entendeu? Então, aquela coisa muito assim... A rotina... Ele não vai chegar. Então, assim... Ai, que saco, tem que fazer tarefa. Ai, que saco, isso. Ai, que saco, tem que botar o casaco. Ai, que saco, tem que botar o gorro porque tá frio. Tudo que é, assim, muito... É que tem que seguir aquele padrão, sabe? Não, Pedro, mas... Ai, é tão gostoso a gente chegar em casa, tomar um banho. Já tira aquela roupa do colégio. Não, pra ele não é, entende? Então, todo dia, né? Daí a avó vai lá com aquele discursinho. Ai, vamos chegar em casa, tomar um banhinho, fazer tarefinha, caminha. Pra ele, na cabeça dele... Todo dia é uma luta. Aquilo ali não tem sentido nenhum que eu tô falando. Aí, todo dia eu invento, né? Quando sou eu que eu tenho que ficar com ele, que a Sofia chega mais tarde, eu vou na academia, enfim. Aí eu invento, né? Várias coisas. As coisas mirabolantes, assim, pra levar ele pro banho com prazer. Não obrigado, né? Não obrigado. Então, ai, quem sabe se a gente inventar... Olha, gente, vou dizer uma coisa. É bom pros neurônios, né? Porque o que eu tenho que criar de coisa... Tem dia que eu não tenho toda essa paciência do mundo. Sabe? Vai, vai logo. Pedro, vamos pro banho. Deu. E pá, vai ser rápido. Viu? Já foi. Aquela coisa, né? Normal, como em qualquer casa. Como é que você orientaria? Olha, eu tenho... Tô tendo esse problema. Eu tenho um bebê de dois anos, né? Dois aninhos o Pietro tem. E... Tem o Pedro também? Pietro. Ah, o Pietro. Ontem eu chamei ele pro banho e ele não quis ir. Não. Não. Não, não. Eu falei, ah, vou ter que inventar alguma coisa, né? Peguei o dinossauro, podia molhar, peguei outro... Ô, filho, vamos tomar banho com o dinossauro? Vem aqui, o dinossauro vai tomar banho. Olha esse carrinho. E vou brincando, né? Faço muito carrinho e vou indo. Quando eu vejo, ele tá no banho. Então, assim, a parte... O que eu indico fazer seria isso, né? Como mesmo tu falou, tem que inventar histórias. Ai, tô sempre inventando coisas, guriagem. E tem que entender que é uma fase, né? Então, essa fase vai passar. O que muitas vezes a gente se prende muito, assim, ai, meu Deus do céu, o que eu vou fazer pro meu filho? A fase vai passar. É uma fase. E, assim, a gente tem que ter paciência. Muita paciência. E isso que eu falo de reeducação dos pais. Por quê? Porque a gente tem o costume de seguir padrões, né? Eu fui criada de uma maneira... Minha mãe foi criada de outra, totalmente diferente. Então, hoje em dia, eu quebro muitos padrões. Com meu filho, né? Minha mãe trabalhou muito. Sempre trabalhou demais. Não tinha aquele tempo. Hoje em dia, eu tento dar o máximo de tempo pro meu filho. Então, o que é o primeiro pilar que eu falo que um pai e uma mãe tem que fazer? Voltar lá na infância. Na sua infância? Sim. Volta lá e vê, assim, meu Deus. O que que me fez bem e o que que me fez mal? Coloca numa balança. Ah, meu pai gritava muito comigo e isso me fazia mal. Minha mãe era bem participativa, ficava comigo e isso me fez bem. Então, isso aqui eu uso, isso aqui eu não uso. Fora isso aqui. Vamos lá. E assim vai. Então, quando tu vai usar isso em casa, na tua rotina diária, principalmente, o que que funciona muito com a criança? Uma rotina. Criança tem que ter rotina. Por quê? Porque o que que vai influenciar no comportamento dela? Segurança física e emocional. Além da segurança física, a criança, ela tem que se sentir confortável dentro de casa, no ambiente dela. Então, muitas vezes, quando a criança não tem isso... Ela sentir que aquela vida dela ali não é um oba-oba, né? Não. Tem uma rotina, tem um padrão ali pra ela seguir ali diário, né? Ela vai acordar, vai escovar os dentinhos, vai tomar a mamadeira, vai fazer o lanchinho, depois vai se arrumar pra ir pra escola. O pai e a mãe acordar mais cedo pra ter um tempinho pra eles também, isso vai ajudar. E daí não fica naquela correria, vai, coloca aí, não tem tempo pra fazer nada. Depois que a criança se arrumou, a criança também tem que ter rotina de arrumar a própria caminha, dar tarefas diárias pra criança em casa, pra ela sentir que ela pertence, né? Nós seres humanos, a gente tem que sentir que a gente pertence a algum lugar. Então, a criança é a mesma coisa. Então, se ela sentir que ela pode fazer uma tarefinha, ela vai se... Nossa, que legal! Então, a rotina da criança é arrumar uma caminha, levar... Por exemplo, o meu filho, eu falo pra ele levar a fraldinha dele no lixo. Então, ele já vai a mamar dele, ele coloca na pia, depois que ele mamou. Isso faz com que ele se sinta, né? Que ele pertence a algum lugar. Eu acho que esse é um bom caminho, assim, a gente observar a criança. Porque, assim, a gente também tem coisas que a gente não gosta de fazer, né? Não tem aquela pessoa que gosta de cozinhar e a outra que prefere fazer faxina, não é assim? Você calou pra lavar. Normalmente, quem gosta de cozinhar não gosta de lavar louça, né? Quem gosta de lavar louça não gosta de cozinhar, não é? Mais ou menos assim. Então, o que eu observo também, que eu tenho tentado aprender, né, gente? Porque o Pedro, nós moramos juntos, né? Então, eu tenho que... Eu tô no balaio aí, né, gente? Sim, muito. É tentar entender, né, as coisas que ele tem mais afinidade, mais um querer, assim, que ele tem uma aceitação melhor, né? Então, por exemplo, como ele gosta muito de arte, desenhar, de pintar, de coisa... Então, por exemplo, se der pra ele uma tarefinha na cozinha, assim, que for pra montar alguma coisa e tal, ele vai curtir? Vai, vai ajudar. E assim, ó... E não é só deixar eles fazerem só aquilo que eles gostam. Por exemplo, dentro de casa, do ambiente familiar, né? Eu mostrar pro meu filho que ele, juntando o brinquedinho dele, ele vai colaborar no ambiente, né? Porque a gente tem que mostrar pra eles que a colaboração, né? Eu não falo nem tarefa, né? É a colaboração dentro de casa. Porque daí ele vai entender que isso faz bem não só pra ele, mas faz bem pro papai, pra mamãe, pra quem vive ali. Então, a tarefinha dele, ah, filho, a tua colaboração aqui dentro de casa é fazer isso, isso e isso. Todo dia tu vai ter que fazer isso aqui dentro de casa. Então, ele vai... E a gente tem a mania de sempre falar, ah, se tu fizer isso, a mamãe vai te dar isso. Parar de usar isso, porque a criança vai estar achando sempre que ela tem que ganhar alguma coisa em troca pra ela fazer certo tipo de coisa dentro de casa. Então, quando tu corta isso, a criança vai entender, não, eu colaboro porque eu moro nesse ambiente familiar e isso vai fazer bem pra toda a família, né? Então, tu mostra de diferentes maneiras. Já a criança, hoje em dia, o que eu vejo muito é esse tipo de... de reações dos pais, né? Ah, vou prometer isso pro meu filho e ele vai fazer. Claro que ele vai fazer, mas ele vai estar sempre esperando algo, né? E eu não vou deixar meu filho chorar porque isso me irrita. Eu não deixo meu filho chorar porque eu tô preocupada com meu filho. Claro que normalmente é. Mas muitas vezes eu tô preocupada comigo, porque eu não consigo lidar com o choro. Isso acontecia comigo, eu não conseguia lidar muito com o choro do Pietro, por exemplo. E eu comecei a prestar atenção nisso em mim. Eu ficava muito nervosa, aquilo ali me agoniava. Então, agora eu tento me controlar primeiro. Então, o que é que o adulto tem que fazer primeiro, né? Ela tomada de consciência. Tomou consciência do comportamento do filho, do seu próprio comportamento e depois o que ele vai fazer? Se autoconhecer. Vai lá na infância, vê como é que... O que foi positivo, o que foi negativo, o que te traz hoje, que tipo de adulto que tu é. E depois tu vai buscar o conhecimento. De que forma que tu vai buscar o conhecimento? Através de uma orientação parental, né? Principalmente. Através de pesquisas que tu pode fazer, por conta própria também. E olhar o comportamento infantil de uma maneira diferente. Porque a gente tem que entender que a criança, ela tem uma imaturidade neurológica cerebral. Ou seja, o cérebro de um adulto é diferente do cérebro de uma criança. Por exemplo, a parte pré-frontal do nosso cérebro é totalmente formada, o nosso cérebro fica totalmente formado a partir dos 25 anos de idade. Nos 4 anos de idade, essa parte começa a se formar. E essa parte, ela é responsável por quê? Pelo quê? Pelo controle das nossas emoções, por exemplo. Então, eu quero que meu filho de 2 anos controle a emoção dele, sendo que ele nem tem essa parte do cérebro formada ainda. Então, essa é a função do orientador parental. Mostrar para os pais como é que funciona a biologia do próprio filho de uma maneira que, às vezes, se o pai pegar lá um artigo científico, claro que ele não vai entender. Então, eu estudei para isso para poder passar para ele de uma maneira mais simples. Nós temos também outra questão que é assim... Tem crianças que têm diferentes ambientes, né? Por exemplo, pais separados é uma criança que, de repente, vai passar alguns finais de semana com o pai, no caso de uma... Fugiu o nome agora, quando é... Compartilhada. Compartilhada, né? E são ambientes diferentes, também vai estar lidando com pessoas diferentes e o trabalho aí precisa ser mais... Mais olhado ainda, né? Sim, por quê? Porque tu vai ter interferência de terceiros, de repente, se esses pais já são casados com outras pessoas, todo mundo entra no bolo aí, né? Isso, e a gente tem que focar no quê? No bem-estar da criança, né? Também no nosso próprio bem-estar. Porque se a gente não olha para a gente, se eu não estou legal comigo mesma, eu não vou conseguir tratar uma pessoa bem. Se eu não estou bem psicologicamente, se eu não dou tempo para mim, como é que eu vou estar bem com o meu filho também, né? Então, a criança está ali todo dia com a gente. Quem que vai fazer mais a gente perder a paciência? A criança, né? Então, em diante, a gente tem vários problemas diários ali que, se eu não estiver bem, eu vou reagir com certeza de uma maneira explosiva. E quem paga? Tem uma frase que a Thelma Abraão, que é a minha mentora, ela fala que a gente tem que parar de sangrar em cima das nossas crianças. Porque, assim, é cuidar das nossas feridas para a gente parar de sangrar em cima das nossas crianças. Do próximo até, porque muitas vezes a gente não cuida da gente e a gente fica sangrando nas pessoas, nos nossos relacionamentos, ao nosso redor. E isso acontece muito, a gente sangra muito em cima das nossas crianças, né? Então, primeiro, por que a gente tem que fazer isso? Olhar para a gente, primeiro, o autoconhecimento é muito fundamental para te ter uma parentalidade positiva. E isso falta muito, né? Hoje em dia. Isso é aquele famoso, né? Ah, o meu filho vai realizar todos os sonhos que eu não realizei. Tipo, né? Expectativas e reais, né? Será que teu filho quer realizar os teus sonhos ou quer realizar os sonhos dele, né? Isso. Isso faz muito sentido, assim, que tu fala. Porque todos nós temos ali uma criança ferida. Sim. Gente, eu se eu não me trabalhasse, misericórdia, né? Porque eu apanhei. Oxe, mas apanhei. Senhor do céu, era aquela cinta que eu me afroux. E hoje eu não tenho, não guardo mais nada disso, porque eu trabalhei. Sim, mas estava lá, né? Mas também nunca bati na minha cílio. Se não adiantou nada. Eu escuto. Tudo que eu apanhei não me serviu de nada. Então, pra que que eu ia... Só pra me ferir, realmente, né? Só pra trazer lembrança ruim. Então, em termos de educação, vai ser uma criança mais comportada, mais educada, porque tá o pai lá ameaçando com a cinta na mão? Não, né? Não, gente. Óbvio que não. E hoje em dia, provado cientificamente, né? Os maiores criminosos, né? Os perigosos do mundo vieram de lares abusivos, violentos. Então, se tu for olhar isso, né? A gente tá ali. Tá pra gente ver todo dia e a gente continua a agressividade contra a criança. Eu comecei a procurar a orientação parental pra mim mesma, foi na minha própria gravidez, né? Depois que eu tive o Pietro, eu escutei. A gente começa a escutar os conselhos, né? Ah, dá um tapa na mão que não mexe mais. Se tu não bater agora, depois vai bater na tua cara. Então, são padrões que a gente fica... Nossa! A gente fica escutando várias vezes. Então, fica lá no nosso inconsciente. Quando a gente vê, a gente tá fazendo com a nossa criança também. Então, eu penso que hoje em dia, nós temos que nos reeducar, né? Nós como pais, e não só os pais. Quem vive ao redor da criança também. Profissionais da escola, né? O meu foco é isso, né? Trazer diretamente nas escolas aqui da região, principalmente. Para que os profissionais que trabalham com as crianças também entendam como que funciona a biologia daquela criança, né? E muitas vezes chega lá na escola, o pai e a mãe recebem orientação para levar para diagnóstico. E muitas vezes esses diagnósticos não necessariamente precisavam ser passados para a criança. Porque talvez uma mudança dentro do ambiente familiar dela pudesse mudar vários comportamentos dela fora. Eu não falo que todos os diagnósticos estão errados, não. Tem que buscar quando tem a necessidade, padrões. Mas muitas vezes o comportamento da criança na escola vem do ambiente do que ela tá vivendo dentro da própria casa. Ah, o pai é agressivo com a criança. A mãe também. Daí a criança grita, bate no coleguinha. Ah, e não tem foco. Por que a criança não tem foco? Porque a criança vive em estado de luta ou fuga. Ela tá ali pensando toda hora que ela vai chegar em casa, se ela não tirar uma nota boa, ela vai apanhar, né? Daí ela sabe que chegou a direção ali, ah, vou ter que contar para o teu papai, para a tua mamãe. É uma coisa feita no medo, né? Vira uma bola de neve, né? A criança vive agoniada, vive com a bafada, aquela tensão. É, a gente foi criada assim, Deus, lá em casa, mas nem pensar em reprovar de ano. Mas, credo, aquilo, olha, gente, eu para passar de ano já fiz até novena. Mas se reprovasse de ano, misericórdia, não era possível. É meio como o sistema da igreja, assim, né? Que a gente foi criada. Eu fui criada assim. Ó, tudo Deus castigava. Como eu falei, ó, Deus castiga, Deus castiga, Deus castiga. Eu andava assim, né? Deus tá vendo, tem uma música do Raul Seix que ele fala, Deus tá vendo tudo que eu faço, né? Misericórdia, não posso... Quer dizer, que adulto que cresce? Que adulto que vai se formar? Em constante tensão, medo, medo. Eu tô fazendo tudo errado, tudo que eu faço pode ser errado e eu vou ser castigada, vai cair um raio na minha cabeça. Olha, minha gente, não é fácil a gente desconstruir tudo aí, essa pessoa legal aqui? Que existe hoje, ó, muita terapia, minha gente, que ainda, né? E vai longe, vai a vida inteira, na verdade, né? E aí a gente tem que olhar pra essas coisas e não replicar realmente essas dores, né? Porque, assim, os nossos pais também foram como foram porque também receberam uma criação assim, né? Sim, eu ia falar isso agora. A gente não pode julgar os nossos pais, né? Claro que não. A gente tem que quebrar o padrão, né? O que eu falo quebrar o padrão é não repetir, né? Então, isso tudo que a gente recebeu, igual eu falei ali, vou pegar aquilo que me fez bem e aquilo que me fez mal, eu vou deixar pra trás. Não vou replicar pro meu filho, né? E isso é um treino, gente, diariamente. É fácil? Não é fácil. Não é uma receita de bolo que vocês vão chegar ali e vai dar certo. Porque, assim, ó, cada ser humano é único. Pode ser que pra mim a criança funcionou isso, mas pra tua não vai funcionar, né? Então, por isso que tem que ter uma orientação. Como eu falo, o orientador parental, ele é aquela lanterninha no escuro pros pais. Ele vai vir e vai mostrar, olha, vamos colocar em prática essa técnica aqui e ver como é que vai funcionar. E, ah, não deu certo essa técnica? Vamos usar outra maneira. Mas, assim, uma educação positiva funciona? Funciona sim. Porque não é uma educação que não tem limite, é uma educação que dá limite sim, porém com respeito. Eu sendo empático com meu filho, me colocando no lugar dele. Se alguém pegasse o teu celular da tua mão e ia me dar teu celular aqui. Tu vai gostar? Tu não vai gostar. Então, por que que tu faz isso com teu filho? O filho derrama um suco na mesa, é uma briga com a criança. Ah, isso é um desastrado. Vai alguém na tua casa, derruba um suco na mesa. Ah, não tem problema, tá tudo bem. Por que que a gente faz isso com as nossas crianças? É verdade. Por que que eu não posso tratar meu filho com respeito? Da onde que a gente tirou a ideia que pra uma criança se comportar bem, primeiro a gente tem que tratá-la mal. Isso vem da Jane Nelson, que ela é a fundadora da Educação Positiva. É uma frase que eu gosto bastante também. Por que que a gente acha que tem que tratar mal uma criança pra ela se comportar bem? Faz sentido isso? Nenhum. Não tem nexo. Não tem sentido. Então, assim, tem gente que fala que... Ai, apanhei e não morri. Hoje eu sou uma pessoa de caráter. É. E apanhei... Eu acho que porque eu apanhei muito. Não foi porque que tu apanhou muito. Foi porque ali do teu lado tinha uma pessoa que te amava muito, que te deu muito carinho, que foi um exemplo pra ti. Não foi porque que tu apanhou. Porque os traumas, eles trazem marcas. E isso vai pro resto das nossas vidas. A gente vai levar eles pro resto das nossas vidas. E, às vezes, ali, na verdade, essa pessoa de muito caráter e bem-sucedida tem ali... É um ego bem ferido, né? E, tipo, olha, eu vou... Eu tenho que dar certo na vida pra provar pro meu pai e pra minha mãe que eu dei certo, né? Se não, tipo, capaz de apanhar ainda. E isso tudo no inconsciente, né? Às vezes, a gente não traz à tona, né? Por que que eu tenho esse tipo de comportamento, né? E buscar essa explicação. Tudo fica mais claro, sabe? A clareza é uma palavra que eu gosto muito. Sim. Clareza é uma palavra que me traz, assim, muito conforto. Porque eu sempre penso assim, ó, tudo que pra mim tá meio, meio assim, sabe? Meio embaralhado, assim, ou, às vezes, uma situação, um sentimento, uma coisa. Até alguma coisa que eu tenho que fazer. Por que que isso aqui não tá andando? Por que não tá fluindo, né? O que que tá faltando aqui? Tá faltando clareza. Tem alguma coisa ali que tá... Tem que botar... Tem que acender a luz ali. Tem alguma coisa emperrando ali. O que que é? Pra criança tem que ser assim também. Pra criança tem que tá claro como é que vai ser o dia dela. É. Por exemplo, tem pai e mãe... Hoje em dia, telas, né, gente? Vamos falar de uma coisa bem importante. Telas. Pai e mãe que cobram muito da criança essa parte, mas que estão ali diariamente com o celular 24 horas na mão. Então, assim, ó, nós somos os exemplos. Tu quer que a tua criança não faça? Também não faça, tá? Então, um tempo de qualidade com a criança é fundamental. Dentro do dia dela, ela sabe que ela tem que ir pra escolinha, ela sabe que ela tem... Tem gente que vai pra cursinho de inglês, tem criança que vai fazer um esporte. Mas, ah, mas a minha criança brincou, fez... Foi pra educação física, brincou na escolinha, chegou em casa, eu vou dar um banho, vou dar comida pra ela e vou colocar ela pra dormir. Cadê? A parte emocional da criança. Cadê o tempo de qualidade com ela? Por que que não senta com a criança, brinca um pouquinho? Tira meia hora do teu tempo durante o teu dia pra tua criança. Ela vai entender que ela vai ter o tempo contigo. Então, ela vai parar de querer chamar a atenção de outras maneiras negativas. Ela sabe que aquele tempinho ela vai ter. Tu encher o balde emocional da tua criança é fundamental durante o dia dela. Todo dia ela sabe que ela vai ter que fazer a rotina dela, mas ela sabe que aquele tempinho contigo ela vai ter. Ah, mas eu trabalho muito, né? Eu chego em casa à tarde. Pega o final de semana. Dá tempo no final de semana que seja um café... Acorda mais cedo, toma um café com a tua criança. Eita, olha aí, ó. A frase que eu uso todo dia aqui, ó. Acorda mais cedo. Negócio de não ter tempo não é desculpa pra nada nessa vida, tá, minha gente? Tipo, começa que a gente tem que desconstruir esse negócio aí. Isso aí vai virar uma bengala pra gente. Uma bengala. Ah, eu não faço isso porque eu não tenho tempo. Não faço aquilo porque eu não tenho tempo. Não leio um livro porque eu não tenho tempo. Não... Mas a gente é uma tempo pra tanta coisa, né? Eu sempre brinco assim, Célia. O horário na manicura tu não perde, né? Eu não perco. Não, não. O meu é agora, ó. Uma hora lá na estéreo. É, vê se, duvido se numa terça-feira tu não vai me encontrar a uma hora da tarde lá na estéreo. Olha, eu tenho que estar, sei lá, tem que ser uma coisa muito importante pra eu desmarcar meu horário na manicure. Por quê? Porque é algo importante pra mim. Pra mim é. Não só pra fazer a unha. Eu vou lá, eu converso, eu marco entrevista, eu encontro um monte de gente. Pra mim é algo importante. E como é que eu tenho tempo pra isso? Aí, tem que arrumar. E aí, eu não tenho tempo pra uma outra coisa. E pro filho, né? Porque se eu brincar, não brincar não é sentar ali no chão e ficar, deixar o brinquedo com a criança. Pegar o celular, ficar no celular e brincar. É, tu dá totalmente tempo. Teu celular tá de lado, tu vai sentar ali, tu vai brincar. Vai deixar a criança te guiar na brincadeira, né? E assim, ó. A gente faz. Faz. A gente não se percebe, tá? Mas eu já me peguei várias vezes. E isso que eu não me considero a louca do celular, tá, gente? Não me considero. Eu, pelo contrário, assim. Eu chego em casa, tenho vontade de socar ele lá dentro de uma gaveta e não pegar mais. Mas pego porque, né, às vezes a gente tem coisas ainda pra resolver. Mas eu já me peguei aqui, assim, no celular. Ah, o que, Pedro? Tá, a vó já vai. Tá, peraí. Só um pouquinho, tá, Pedro? Eu tenho que responder. Só um pouquinho, Pedro. Só tô terminando a postagem aqui. E assim. Pedro, é trabalho. Espera aí, Pedro. Vó, tô com fome. Vó, tô. Só um pouquinho, tá, Pedro? Só um pouquinho. Já vai. Já vai. E lá. E depois... E dá conta. E que bom quando se dá conta, porque normalmente a gente não se dá conta. Isso não acontece. Acontece, minha gente. Vamos deixar de ser hipócritas, porque acontece. Com todo mundo. E por isso que o que a gente tá falando aqui é chocante quando a gente diz assim, ó. Não é a criança que precisa de educação. São os pais. Somos nós. É, quem tem convívio com a criança, né? Nós, em geral, né? A sociedade em si precisa entender que a criança tem que ser criança. Criança é barulhenta. A criança é criança. Criança pergunta o tempo todo. Criança é bagunceira. Então, hoje em dia, a criança não pode ser bagunceira. Ela não pode ser barulhenta. A criança tem que ser uma criança que não se mexe. E não é assim, gente. A criança tem que deixar a criança ser criança. A criança tá fazendo muito barulho dentro de casa. Leva a criança pra rua. Vai brincar com a criança. Soltar um pouco de energia. A criança tem muita energia. Ela precisa gastar essa energia. Outra coisa que eu falo, o conselho que eu dou. Mesa, gente. Hora da mesa. Desliga a televisão. Tira o celular da mesa. Porque ali, no momento da mesa, é a hora que a criança vai estar tendo contato com o alimento. Ela vai sentir se ela tá saciada ou não a partir desse momento. Eu vejo muita gente que joga a tela na frente da criança e começa a dar colherada na boca da criança. A criança não sabe se ela tá cheia, se ela não tá. Tá comendo ali. Nem tá vendo o que tá comendo. Não sabe que alimento que é. Gente, a gente precisa respeitar a criança. Nós não estamos respeitando as crianças mais hoje em dia. Infelizmente, a gente ainda ouve pessoas falando, né? Tiver aqui nos ouvindo, vai dizer, é, tudo frescura. Negócio da educação positiva, tudo frescura e tal. Olha, minha gente. Nós temos que mudar o nosso conceito das coisas. Nós temos que aprender. Porque a fala da Cielia aqui, ela casa com muitas coisas aqui que a gente já falou no programa, né? E eu fico me lembrando da Fabrini, a Nutri, que teve aqui. Tu citou agora o exemplo da mesa. É uma tecla que ela bate também, né? Porque, e nós também. Traz pra você. Quem é que fica aí sentado na frente da televisão comendo? Tu nem percebe o que que tu tá comendo. Já foi a comida? Tu não sente o gosto, não sabe o que que tu comeu, a quantidade. Tu olhar pro prato, prato tá vazio, né? Porque tu fica ali, ó, igual um zumbi. Igual um zumbi. Assim, ó, na frente da tela. E se você expor a sua criança a isso, é a mesma coisa? É igual. Entendeu? Aquela criança não sabe o que ela tá comendo, não tá sentindo gosto de nada. Sabe? Zumbi. Nós estamos nos tornando zumbis. Estamos na geração, geração zumbi, né? Então, assim, ó. Ah, eu não tenho tempo. Desliga a tua tela um pouquinho em casa pra eu te ver se não acha tempo. Acha tempo pra ter um tempo de qualidade com o filho. Acha tempo pra fazer coisas que tu não fazia antes. Arrumar um guarda-roupa. Arrumar a roupa. Gente, acha coisas. Lê um livro, lê um bom livro, né? Então, a tela, hoje em dia, ela atrapalha muito no... Eu falei outro dia que eu disse assim, ah, pra que tanta... Pra que tanta rede social? Você precisa realmente estar em todas as redes sociais? Eu questionei isso aqui, esses dias. Porque eu não estou e não quero estar. Eu tenho a minha rede social que eu gosto e pronto. E eu falei isso aqui, no outro dia o Joãozinho aqui, que é um menino, tá, gente? É um menino, ou seja, ele é da geração, né? De estar conectado. Tecnológica. Ele chegou pra mim e disse assim, olha só, eu fiz esse negócio aí de sair, né? De não estar conectado em todas. E, cara, me sobrou tempo. Ele disse pra mim. Eu fiquei assim até meio chocada porque um adolescente, assim, tá conectado e tal, a gente entende, né, gente? Porque é o universo, né, deles. Mas ele se propor a fazer o exercício, é o que me surpreendeu, entende? É porque hoje... Ah, eu vou ver, vou... Testa aí, um dia, dois dias, né? Você, sei lá, se você tem cinco, seis redes sociais, eu não sei nem quantas tem hoje, porque cada dia tem... Tem muita, né? Porque tem gente, tem... Ah, não, mas eu tenho que estar no LinkedIn. Ah, não, mas eu tenho que ter um perfil lá no LinkedIn porque eu sou empresária, porque não sei o quê. Ah, mas eu tenho que estar no Instagram. Ah, mas eu tenho que estar no TikTok, o que eu mais ouço. Como assim? Tu não tem quanto no TikTok? Não, não tenho. Quero ter e não vou ter. Entendeu? Dá licença. Eu até fiz mais no... Eu não quero e não vou e ninguém vai dizer pra mim o que eu tenho ou o quê. Nada, não tenho nada. Ai, meu Facebook, coitado, tá ali abandonado, né? Tem de aranha ali e vai ficar assim, porque eu também não tenho vontade de... Bem, gente, eu gosto de ter um Instagram e pronto, deu. E deu, entendeu? E e-mail também eu abro, sabe? E pronto. Agora faz um teste aí. Experimenta diminuir um pouquinho do tanto de redes sociais que você tem cá ali, né? Pra ver o tempo que vai te sobrar. Muito tempo. Muito tempo. Sobra tempo. Tava pra fazer um monte de coisa, um monte. E como eu falei, né? A gente tem que ser exemplo. Então, não adianta a gente cobrar do filho pra ele não gritar e tá olhando pro filho gritando. E já a neurociência veio e mostrou que gritar e bater ativa a mesma parte do cérebro da criança. Então, é a mesma coisa. Tá fazendo mal, tá causando trauma. Ah, mas tu é contra o castigo? Também. Também sou contra o castigo. Acho que tu pode mostrar pra tua criança de uma maneira positiva o que ela tem que fazer. E não de uma maneira negativa o castigo. Tu coloca a criança em estado de luta ou fuga o tempo todo também. A criança sabe que se ela fizer qualquer coisa, ela vai pra um castigo. Ah, vai ficar sem isso. Vai ser colocado no cantinho do castigo. É uma educação baseada no medo. Ao invés do cantinho do pensamento, faz um cantinho das emoções. Vai lá, coloca um livrinho. Algo que a criança vai se acalmar e não fazer ela piorar. Então, tem tudo isso. Tem uma maneira de a gente conseguir tratar as pessoas, né? E hoje, eu era assim? Não. Uma pessoa totalmente explosiva. E eu tinha muito isso. A gente vai se trabalhando, né? Eu não grito? Gente, eu grito. De vez em quando eu dou um grito com o Pietro lá em casa. Mas eu entendo que aquilo dali não faz bem pra ele. E eu já perceber que esse grito faz mal pra ele, já me faz bem. Saber que aquilo dali, eu tô fazendo de maneira diferente. Então, eu vou lá, me abraço e penso assim. Nossa, tá dando certo. Tô indo no caminho certo. Não significa que eu nunca vou errar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Mais uma. Se eu percebo, né? Percebi que eu tive uma atitude que não foi legal. Eu perdi a cabeça. Explodi. Pode acontecer com a gente, né? A gente não tá consciente. A gente acaba descontando realmente, né? A gente desconta num colega de trabalho. Desconta, né? Sim. Vai descontar na criança. Eu posso ir lá pedir desculpa? Com certeza. É primordial que tu chegue na criança e fale, olha, a mãe hoje não tava passando por um dia... O avó, né? No teu caso, a avó hoje não tá passando por um dia legal, aconteceram algumas coisas. Então, me desculpa se eu falei contigo dessa maneira, eu perdi a cabeça. Vou tentar não repetir. Aí, isso não significa que eu vá perder a minha autoridade ou que eu vá me fragilizar ou me vulnerabilizar. E a criança vai dizer, ah, então agora eu vou, né? Porque é o pensamento que as pessoas têm. Eu te pergunto isso porque aconteceu isso algumas semanas atrás, né? Eu meio que perdi a cabeça, cinco pedros, gritei com ele e disse, ah, tu vai entrar nesse banho, mas tu vai. E daí, claro, foi um estresse. Bem grande, um caos, né? Estresse pra mim, estresse pra ele. Foi aquele ambiente chato, aquela coisa chata. Ai, eu já fiquei depois, ele tomou banho, daí ele tava bem... Aí, a Sofia chegou, aí nós contamos pra ela, né? Só amanhã aconteceu assim, assim, assim. Eu perdi, né? Fiquei bem e tal. Daí, a Sofia, como ela aplica as minhas duas filhas, né? Educação positiva, ela meio que ficou assim de salomão ali. Daí, ela disse assim... Ela falou lá, conversou com o Pedro e tal. Daí, ela me chamou lá no caro e disse, ô, Pedro, a avó tem alguma coisa pra te falar. Tu quer falar alguma coisa pra ele, vó? Eu quero, quero te pedir disso daí. Me ajoelhei, estendo do lado dele, né? Fiquei assim, sentadinha do lado dele. Daí, eu disse, a avó queria te pedir desculpa. Porque a avó... Não foi legal a forma que a avó agiu. Não precisa ser assim. Tá, tá, tá. Daí, conversei com ele. Tu desculpa, avó. Daí, ele desculpa. Daí, ele pediu desculpa também pra mim. Que ele também não precisava ter agido assim e tal. E perdoados e abençoados e curados. Nos beijamos, nos abraçamos. Depois, eu contei isso pra uma pessoa. E a pessoa disse, né, mas nunca faça isso. Não sei o que, não sei o que. Mas eu acho que eu fiz uma coisa maravilhosa, assim, entendeu? Tipo, porque eu acho que também mostrar pra criança que você é vulnerável, que você também pode errar, não tem problema nenhum. A tua resposta, tu já deu pra ti mesma. Depois, ele olhou pra mim e me pediu desculpa também. Então, assim, olha o exemplo que tá dando pra ele positivo, né? Tu errou e tá tudo certo pedir desculpa. Tá tudo certo errar, mas eu vim aqui te pedir desculpa porque eu sei que eu errei. Então, tu tá dando um exemplo maravilhoso pra ele. E tá tudo certo. Eu acho que, assim, mimar e dar uma educação respeitosa é totalmente diferente. Mimar, eu vou tá mimando a criança quando eu quero encher ela de coisa porque eu não dou tempo pra ela. Então, mimar, eu penso que é nesse sentido, né? Mimar, eu, por exemplo, falar que o meu filho não vai no parquinho porque ele fez algo. Então, tem uma consequência. A consequência de algo que ele fez foi não ir nesse parquinho. E eu, depois, levar o meu filho no parquinho. Ai, que dó, vou levar o meu filho no parquinho. Então, eu não tô tendo consistência naquilo que eu falo, né? Então, eu mostrar pra criança que respeito faz bem, tá totalmente certo. Tu vai perder o autoritarismo quando tu fala uma coisa e tu não faz. Tu não cumpre. Então, por exemplo, a mãe dele cria ele de uma forma positiva. Né? Uma educação respeitosa, empática. Tá tudo certo, avó e eu vou seguir, né? Uma das coisas que a Sofia mais pede pra gente lá em casa é isso, assim, ó. Não prometa nada que você não vá poder cumprir. Muito. Porque ele é extremamente ansioso. Se eu disser pra ele, assim, ó. Hoje a avó vai te buscar no colégio e nós vamos tomar sorvete. Gente, pode tá caindo, né, gente? Tem que ir, né? Eu vou ter que cumprir. Senão, quem vai puxar minha orelha é a Sofia. Porque essa coisa do cumprir, ela leva, assim, à risca. Tanto que, às vezes, ele pergunta, assim, ele é bastante ansioso, né? Ai, mãe, mas nós vamos lá mesmo. Ela só responde, assim, pra ele. Alguma vez eu te prometi alguma coisa e não cumpri, eu só prometo o que eu posso cumprir. Posso fazer. Ela sempre dá essa resposta pra ele. Daí ele, não, nunca tão significa que nós vamos. O autoritarismo tu perde quando tu faz isso, né? Então, tem pai e mãe que vivem ameaçando a criança. Ameaça, ameaça. Totalmente perde o autoritarismo. Por quê? Porque ameaça muito a criança. São várias coisas. Ah, tu não vai no parquinha se tu fizer isso. Vai, leva o menino no parquinha. Ah, tu não... Eu não vou fazer isso se tu... Faz, vai lá e faz. Então, tudo isso... Ah, hoje a mãe vai no mercado, tu só vai poder escolher uma coisinha, filho. Pra levar, pra depois da janta tu comer, por exemplo, né? Aí, chegou lá no mercado, a criança se joga lá no chão, já pega um pacote de chip, joga na mão da criança e vai começar a dar tudo que ela quer. Então, tu perde o autoritarismo quando tu faz isso. Quando tu se importa com quem tá olhando pra ti diante daquele ambiente, né? Num estado... Por exemplo, que a gente tava falando naquela hora da birra. Numa parte de birra, pega a criança, leva num cantinho, conversa com a criança, deixa ela se acalmar, ela precisa de tempo. Não adianta tu falar com uma criança quando ela tá dando birra. Porque ela tá totalmente fora ali, né? Sim, totalmente fora. Gente, já estourei meu tempo aqui, é que o assunto é bom, né? O assunto é muito bom, traz bastante informação aí pra gente. Eu teria ainda mais uma pergunta pra, assim, rapidinho, se tu puder. Tá. Por que que a criança tem um comportamento diferente com a mãe e um comportamento diferente do pai? Com quem que a criança passa mais tempo? Com a mãe, no caso, né? É se for a mãe, né? Eu tô usando os meus exemplos aqui do Pedro, né? Cada um aí, veja com o seu, né? Com a mãe a criança passa mais tempo. Com quem que ela vai sentir confortável pra ser quem ela é? Com a mãe. Porque a mãe passa mais tempo, tá ali, vê toda hora a criança. Tem gente que fala assim, ai, quando tu... Eu deixei o Pietro na casa de alguém, por exemplo, né? Ah, mas quando tu tá aqui, o Pietro não faz isso. Porque ele se sente mais confortável na minha presença. Então, tu tem que entender. Esse tipo de informação é fundamental pra te entender. A criança, ela vai agir como ela é, com quem ela sente mais... Com quem ela se sente mais confortável. Quando a mãe fica mais tempo, vai ser com a mãe. Se for com o pai, que ela tem mais contato, vai ser confortável. Muito bom, né? Porque às vezes é assim, ai, ela não abedece, né? Comigo ela se comporta. Claro, porque ela tem medo. Tá aí a resposta. Adorei. Também. Como é que as pessoas podem... Assim, a gente contrata o teu trabalho? Como é que ele acontece? Isso, eu atendo em clínica e tenho meu celular. Posso passar aqui pro pessoal? O meu celular é 4899204288. E também tem meu Instagram, que é sl.ciel.com.br. Que é o Instagram tá ali na tela já. Isso. Pessoal seguir ali. Pode seguir, entrar em contato comigo lá. Tem um link do WhatsApp. Tá. Pra... Pra iniciar esse trabalho de orientação. Isso. Bora lá aprender a ser pai e mãe, então, né, minha gente? Vamos lá. Já que a gente não ganha cartilha, vamos aprender, né? Ser pai, ser mãe, ser vó. Cedindo, né? É. Não depois criar adultos aí que vão ter que ir pra terapia. Pra terapia todo mundo vai ter que ir um dia, né, minha gente? Isso aí não tem jeito. Terapia é bom. Não tem jeito. Inclusive, falando em terapia, nossa próxima entrevistada já está aqui. Pela primeira vez no programa, Marlene Nazário, conhecidíssima terapeuta aqui de Araranguá, vem aqui nos fazer um convite e falar sobre, para mim, né, a mãe de todas as terapias. Que é o reiki, né? Que é puro amor. Vamos falar dessa dentro. Inclusive, hoje é o dia do reiki, hein? Tá? Então, não saia daí que eu volto já já. Cieli, gratidão. Eu também. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Adorei. Obrigada mesmo. Adorei muito. Sigam lá o perfil dela. Intervalinho. Voltamos já já.